Saí de caminhada pelas estradas, caminhando a pé Pedindo carona, violão na costa, eu vim pra Santo Amé Louco, 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 melo, noite louco, louco, melo, fogo, melos azuis Louco, 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 melo, noite louco, louco, melo, fogo, melo de cebo Cebo morreu, ele se fudeu, fogo, melo é meu Cebo morreu, ele se fudeu, fogo, melo é nosso Sou maluco, banguelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos Sou maluco, magrelo, de cabelo amarelo, gosto de cogumelos Mas eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosto de cogumelos Eu não sou daqui, sou de outro planeta, gosto de cogumelos Mas louco, 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 melo, monte louco, louco, melo, fogo, melos azuis Louco, 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 melo, monte louco, louco, melo, comelo de cebo Minha vida é estrada, eu não ligo pra nada Só quero cantar Sultuar no universo, ver o mundo de perto Por a terra girar